Ah, the sense of direction when it comes to clarity of music, relation, appreciation Don't you feel that the thing is going to make all the people love you God is everyone and everywhere Hey, rappers sem critérios me tiram do sério Eu levo todos pro cemitério Tu chama de arte, eu chamo de testamento Meu muro é de cimento pra aguentar as tempestades que tão vindo É todo o céu caindo, vejo MC se vendendo Se isso aí é rap, eu faço outra parada Ele se doendo, eu tô fazendo veneno Pra colocar no copo de quem pode me ameaçar Foda-se os reaça, eu vou atirar Juntando dinheiro pra comprar uma cá Tô nem aí pra essa polícia que é tão fraca Tão de pistolinha, nós investindo em bazuca Acha que me assusta, mas eu já vi o demo Vocês lançam demo alimentando a indústria Eu vou lançar 10 EP até dezembro Pode anotar que eu tenho mais munição Que o exército brasileiro Junta os gayleiro pra derrubar governos Invadindo o banco, bota o fogo em dinheiro Tô sabendo que os milionários tão se tremendo O seguro paga, mas não traz segurança Melhor conferir se trancou bem a sua porta Roubo sua fiança e saio desse sistema Talvez a melhor escolha era me abortar Lockpick na sua porta, faço sem problema Tô tão revoltado que nada mais segura Coloco uma C4D ou bu quem tá em cima desse muro Escolha o seu lado, guerra vai começar E aí Nós estamos em sua revolução, boys E com o dinheiro que os bairros tomam Nós vamos comprar a própria arma Nós não precisamos de mais armas agora Olha, eu vejo como as armas são mais nice Mas eu não me engano, eu vou deixar a congregação que os bairros estão frugadas Por não comprar mais